Música Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O bailarino David Mota se tornou o primeiro brasileiro a atuar no papel de protagonista no balé Bolshoi, a mais importante companhia de balé do mundo. Pelas redes sociais, o presidente em exercício Michel Temer parabenizou o bailarino. Eu sei o quanto você se empenhou, o quanto você trabalhou para ter o sucesso que hoje você está tendo no balé Bolshoi. Portanto, você é um exemplo para os brasileiros, um exemplo de persistência, um exemplo de combatividade, um exemplo de disciplina que merece o aplauso de todos os brasileiros. Por isso eu venho até você para aplaudir. Você, David Mota e sua família. A partir de agora, o consumidor pode verificar como está a qualidade do fornecimento de energia elétrica em sua cidade. A Agência Nacional de Energia Elétrica lançou o painel de desempenho das distribuidoras de energia elétrica por município. O sistema mostra, por exemplo, o tempo e o número de vezes que uma unidade consumidora ficou sem energia elétrica. Para todos os detalhes, basta acessar o site da ANEL. Contribuir para a preservação do meio ambiente, ajudar em pesquisas, essas são algumas das experiências que o programa de voluntariado do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade oferece. Veja na reportagem de Gabriela Noronha. Doar parte do seu tempo, trabalho e talento para melhorar a vida de todos são os voluntários. No caso de Betânia, a motivação foi o amor pela natureza e a vontade de preservar o meio ambiente. Ela trabalhou por cerca de um ano no Parque Nacional de Brasília. É uma atividade que você tem a oportunidade de conscientizar as pessoas, educar as pessoas. É um trabalho de formiguinha ali para ajudar as pessoas a entenderem a importância do cuidado com o meio ambiente. O Parque Nacional de Brasília é de responsabilidade do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Conhecido pelas piscinas de águas naturais, a unidade abriga cerca de 42 mil hectares de vegetação e animais típicos do cerrado. A procura pelo trabalho voluntário em unidades de conservação como o Parque Nacional de Brasília é grande. Desde 2009, segundo o ICMBio, mais de 5 mil voluntários já passaram pelo Instituto. Então a gente acabava sendo um elo entre a unidade e os visitantes, trabalhando de uma forma coletiva essa questão da sociedade integrada à unidade de conservação. Para atender melhor os voluntários, o ICMBio lançou este mês um novo programa. Agora, além de atuar em unidades de conservação, eles poderão trabalhar nas coordenações regionais e na sede do Instituto em Brasília. A gente ampliou os eixos temáticos que os voluntários podem atuar. Então agora a gente pode ter voluntário atuando nas áreas de comunicação, de administração. Pode ter voluntário atuando aqui na sede, na coordenação regional. A gente simplificou alguns procedimentos burocráticos e a gente começou a ter uma postura mais ativa de apoiar os gestores na recepção desses voluntários. A ideia é aumentar ainda mais o interesse pelo voluntariado. Esse ano a gente tem uma expectativa de pelo menos 1.500 voluntários e uma expectativa de que isso cresça para 3 mil voluntários no ano que vem. Mais informações sobre o programa de voluntariado do ICMBio estão na internet. E nós vamos conversar agora com o repórter João Pedro Neto, no Palácio do Planalto, que tem outras informações. Oi, João Pedro. Oi, Daniela. Exatamente. Olha, o presidente exercício Michel Temer, ele se reuniu agora há pouco com representantes da comunidade científica e acadêmica aqui no Palácio do Planalto. Também participaram o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, e o ministro da Educação, Mendonça Filho. Depois desse encontro, que começou pouco depois das nove e meia da manhã aqui no Palácio do Planalto, acabou agora há pouco, o ministro Gilberto Kassab conversou com os jornalistas. Ele explicou que o presidente exercício Michel Temer assinou um decreto que institui a Comissão de Avaliação e Acompanhamento de Projetos e Programas em Ciência, Tecnologia e Inovação. Essa comissão vai ser composta por membros da comunidade acadêmica, segundo o ministro, integrantes notáveis da comunidade acadêmica e científica, e também por membros do governo, eles vão fazer então uma avaliação dos projetos e programas nessa área de inovação, tecnologia, também de educação, em busca da eficiência, ver os programas que dão o melhor resultado em busca da eficiência. Essa comissão, portanto, ela foi instituída a partir de um decreto assinado pelo presidente em exercício Michel Temer. O ministro Gilberto Kassab afirmou também que, entre outros programas, está sendo revista e reformulada a questão do programa Ciências Sem Fronteiras, que envia estudantes para estudar no exterior. Esse programa é um dos que vai ser avaliado. Bom, como eu falei, essa reunião acabou agora há pouco, o ministro conversou agora há pouco com os jornalistas. Essas são as informações de momento aqui no Palácio do Planalto. Agora, a partir das 11 horas da manhã, ainda na agenda do presidente em exercício, Michel Temer se reúne com ministros do Núcleo de Infraestrutura do Governo, esse núcleo que envolve diversos ministérios, entre eles o das cidades, da integração nacional, também dos portos, transportes, portos e aviação civil, e ainda o Ministério de Minas e Energia. Essa reunião começa agora, a partir das 11 horas da manhã. Daniela, com você. Obrigada, João Pedro Neto, pelas suas informações ao vivo. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.